Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para mais uma questão do nosso treino aqui para o SPA-S 2018. Se você apoia essa iniciativa, já clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, o anunciado diz assim, o valor da expressão é, aí você tem 3² mais o resultado de 2³ mais 5 elevado a 0 menos 7 é um número, aí você tem as alternativas par, primo, negativo, menor do que 10. Bom, vamos calcular o valor dessa expressão e vamos ver se é, corresponde a um número par, primo, negativo, menor do que 10, vamos ver quanto que dá. Primeiro eu vou copiar aqui novamente a expressão. Prontinho. Professor, eu aprendi que a gente tem que calcular primeiro o valor da expressão que está dentro dos parênteses. Tudo bem, vamos começar pela expressão aqui dentro dos parênteses. Temos aqui 2³ mais 5 elevado a 0. Vamos calcular cada uma dessas potências e depois realizar a adição. Professor, 2³, 2 elevado a 3 é 6 é, por favor, não diga isso. Vamos calcular 2³ bem aqui, 2³, 2 elevado a 3, cara, é uma multiplicação com 3 fatores repetidos. É 2 vezes 2 vezes 2, ok? E quanto que dá isso? Ah, professor, 2 vezes 2 é 4, certo? E 4 vezes 2, quanto que dá? 4 vezes 2 dá 8, professor. Então, 2³ é 8. Então, beleza. No lugar de 2³ aqui, a gente já vai colocar 8. E a gente vai somar com quanto? Professor, 5 elevado a 0, eu não sei, professor. Cara, 5 elevado a 0 é muito fácil. Todo número não nulo elevado a 0 é 1. Então, 5 elevado a 0, você já pode colocar 1. Ah, professor, muito fácil, não precisa nem fazer conta, né? Exatamente. Bom, então a gente tem isso aqui, 8 mais 1 dentro dos parênteses, eu vou repetir apenas o restante. Professor, 8 mais 1 é 9, né? Exatamente. Então, a gente já vai colocar aqui 9 no lugar de 8 mais 1. E a gente vai repetir o restante. Professor, 3², 3 elevado a 2, quanto que dá? Ah, cara, 3 elevado a 2 é uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 3 vezes 3. Ah, professor, 3 vezes 3 é 9, né? Exatamente. Então, onde tem 3² aqui, a gente já vai colocar 9. E eu vou repetir o restante. Professor, e quanto que dá 9 mais 9? 9 mais 9, a gente sabe que é 18. Então, eu vou repetir esse menos 7 aqui do lado do 18. E daí, professor, ficamos com quanto, então? Não, cara, agora só resta para a gente calcular 18 menos 7. Quanto que dá 18 menos 7? Você vai dizer que dá 11. Professor, então o valor da expressão é 11, né? Exatamente. Agora, vamos ver. 11 é um número par? Não. A gente sabe que o número natural é par quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. 11 termina em 1, então ele não é par. Professor, negativo ele também não é. Positivo, né? Menor do que 10? Claro que não. 11 é maior do que 10. Professor, então 11 é um número primo? Com certeza. O número 11 é um número primo. Ele só tem dois divisores naturais. O número 1 e o próprio 11. Ok? Então é isso aí. Mais uma questão resolvida. Espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!